O programa de se poluir está completando 14 anos de serviços prestados ao transporte no Brasil. Já foram mais de 3 milhões e 300 mil aferições realizadas em veículos a diesel de cargas e passageiros e continuam em constante evolução com o objetivo de promover a sustentabilidade do transporte. O programa de mais visibilidade é a emissão de poluentes feita pelos nossos técnicos que vão às garagens das empresas de transportes. É um sucesso já comprovado pela redução de poluentes. Podemos constatar isso comparando os resultados que tínhamos no começo do programa com os resultados atuais. Mas ele não se limita à emissão de poluentes. É um programa mais amplo que busca fazer com que o transporte tenha sustentabilidade ecológica. Isso é um programa da energia limpa que incentiva, pesquisa e incentiva as empresas a ter técnicas que possam fazer o transporte com a menor emissão de poluentes possível. Temos também, mais recentemente, a avaliação da qualidade do diesel nos tanques das empresas. A redução da emissão de poluentes não se limita ao controle e à manutenção dos veículos. A qualidade do diesel é outro fator importante. Então, quando os nossos técnicos vão às empresas para fazer as referições nos veículos, aproveitam e testam a qualidade do combustível nos tanques de armazenagem. E o sucesso do programa pode ser sentido de forma bastante prática, pois no começo nós tínhamos um trabalho intenso com a coisa das federações estaduais para conseguir os agendamentos para fazermos as medições. Hoje, estamos demandados e em alguns casos tem até fila de espera para que nossos técnicos compareçam à empresa. Isso mostra que o transportador está reconhecendo a qualidade do programa de despoluir. Outro reconhecimento foi que nós obtivemos em 2019, quando ele foi atestado, a qualidade foi reconhecida pela ONU. E o objetivo nosso é contribuir para que o transporte tenha sustentabilidade. O programa de despoluir está em constante evolução e muito breve ainda este ano nós queremos ainda apresentar aos transportadores mais novidades. Muito obrigado.